Para Corinthians e Ferroviária que se enfrentam daqui a pouquinho com torcedoras animadas como esta senhora simpática que está aqui no Pacaembu ao som do sistema de som aqui do Star, está aí mandando a sua dança Bola rolando! Você vai acompanhar mais um jogo do atual campeão paulista contra a Ferroviária Aliás, campeonato paulista do ano passado que o Corinthians venceu, ele teve duas derrotas Ela chegou no Igor, saiu cruzamento, a bola sobrou para o Velika dentro da grande área Está de costas, foi bem demais para fazer o corte o Pedro Henrique Está bem por dentro, Gabriel, a inversão lá para o outro lado Marquinhos, Gabriel, Fagner passou, perna esquerda, lançamento para o meio da grande área Luca tocou, rasga! Esquerda o Wellington Júnior, passou bonito pelo Fagner, vai buscar a grande área Chega na cobertura Marquinhos, Gabriel, vai tentar abrir o jogo lá pelo lado direito Marcado ali pelo Wellington Júnior, passou, trouxe por dentro Cabe até o tiro, vem a batida, tranquilidade ali para o Itadeu É o Velika quem bate, bola alta para o meio da grande área Chegou de trás ali o Bruno Silva, a bola espirrou Fica com a bola o zagueirão Elton Chegou rasgando ali o Luca na dividida e ficou sentindo Olha como ele chega E ficou uma amassola de chuteira na canela dele ali Muito próximo ao auxiliar Na cara do Bandeira Apertado ali, olha só que ousado, que abusado meteu no meio das pernas do Igor Torcedor gostou Chegando ali com a marcação do Wellington Júnior, repare que o Fagner vai passar Toque para ele, foi para a linha de fundo, lá vem cruzamento na área E atira de cabeça Mateus Itaú está pedindo mais à frente ali Fagner também passa, enfiada de bola para o Fagner Grande bola, batida, respalma o goleiro Grande jogada, uma passagem do Fagner para um belo lançamento Lá vem a cobrança, a bola no meio, subiu para tirar de cabeça o Luan O Capixaba tentou pegar de primeira ali de pé direito O chute saiu todo torto 34 jogos 29 jogos com vitórias do Corinthians 2 empates e só 3 vitórias da Ferroviária aqui em São Paulo Gabriel está pertinho Marquinhos tenta encontrar o espaço Tentou bater direto Ele só escapa aqui pelo lado direito Rolou por dentro o Igor Cruzamento no meio da grande área O toque do Léo Marquinhos, Gabriel, lá vem cruzamento Segunda trave, o toque na trave Balbuena lá do outro lado A bola explodiu no travessão Luca na cobrança, de novo a bola aberta Segunda trave, Pedro Henrique briga Bola espirrada cai com Juninho Capixaba Passou Marquinhos, Gabriel Boa bola para ele Lá vem Lá vem a bola na primeira trave desta vez Desvio, Luca insiste lá para o meio Subiu, tocou, Balbuena Pedro Henrique, a bola vai para fora Está vendo aí primeiro o lance da bola na trave O cruzamento do Marquinhos, Gabriel Balbuena lá do outro lado Bola sobra, ele dá uma chicotada de primeira Grande área, achou bem o Maicon por ali Mas está de costas, tem que voltar No Fagner, cruzamento dentro Dário, toque do Júnior Dutra Está dando escanteio O zagueiro da Ferroviária Bolinha na tela Anunciando mais um gol Encarou ali a marcação do Daniel Vem cruzamento na área E atira de cabeça o Luan Fagner de novo E tome cruzamento Houve o desvio Marquinhos, Gabriel traz por dentro Vai tentando encontrar o espaço Faz a cavadinha para a área Devolve ali o Luan Babafo, olha a sobra Marquinhos, Gabriel O que você atirou ali? Olha o Maicon Tentando arrancar ali pela meia Tocou por dentro A bola rebatida Briga Júnior Dutra Ainda Maicon Tudo muito espremidinho Cavadinha para o Juninho Capixaba Chega na cobertura por ali O lance do gol O cruzamento que veio da esquerda E era, na verdade, o Fagner Que tenta chegar na marcação O Fagner, a tentativa da velocidade Do Marquinhos, Gabriel Por trás da zaga Ele conseguiu chegar Protegeu Tem o Júnior Dutra Ele rolou para trás Matheus Vital Velica Caba daí para o Luca Vai dando certo Se atrapalhou Vai para o chão O capítulo vai dar falta dele Ele entendeu Que não houve falta no Luca Mas entendeu que o Luca Ao cair Segurou a bola com a mão Nesta chegada Vamos ver o lance O Corinthians que perdeu aqui no Pacaembu Na estreia para a Ponte Preta Como mandante Na segunda rodada Ganhou aqui no Pacaembu Como visitante De 4 a 0 Da equipe do São Caetano Conseguiu passar a linha de fundo O cruzamento Lá na segunda trave Subiu o Babuena Do Corinthians Balboema 2 minutos e meio Empata o jogo No primeiro tempo Ele tinha metido Mano Travessão Dessa vez Ele chegou inteiro Repare como ele fica Livre lá do lado esquerdo O Corinthians com o Maicon Arranca a Júnior Dutra Vai pelo meio Trouxe para o pé direita Batida Espalma Tadeu São dois jogadores O Maicon e o Gabriel Passando livres Lá do lado esquerdo Bola rebateu Marquinhos Gabriel Olha o Fagner passando Bola para ele Daniel Vansan Na marcação Ovo no Maicon A enfiada de bola Para a Grandiária O Fernando vai se encolhendo Aqui na frente da Grandiária Maicon Perna esquerda Vem a batida Na trave Olha só Abra Júnior Dutra Pedalou Fica bloqueado Soltou o cruzamento Tira Alisson Põe para fora Escanteio Olha só O goleirão Vai a bola Quica bem na frente do goleiro Acho que é a pior bola Que tem para o goleiro Essa aqui Quica bem antes de chegar E aí ela explode Na trave direita Quase o gol Os jogos do Corinthians Na sequência Olha a bola cumprida ali Falhou Pedro Henrique A batida Não valeu Não valeu O passe O Igor lá em cima Já está impedido Vai arrancando Para dentro da Grandiária A batida Gol Do Corinthians Clayson 38 minutos Do segundo tempo Vira o jogo Para o Corinthians Do Pacaembu Tudo começa nesse choque O juiz levou a pita a boca Para marcar a falta